E aí mano, hoje eu resolvi entrar num dos jogos que estão sendo mais polêmicos aí nos últimos tempos. Um monte de gente parou de jogar, várias tretas e etc. Eu não sei de nada que tá acontecendo direito, então... É, eu sei que um ano atrás eu tinha feito um vídeo jogando Overwatch pela primeira vez e foi uma experiência bem interessante. Eu tinha me divertido bastante com o jogo e eu joguei com vários bonecos e qual que eu escolhi foi o Genji pra ser o meu principal. Na real, eu só comecei a gostar do jogo mesmo quando eu comecei a jogar de Genji, tá ligado? E naquele vídeo eu tinha passado três dias jogando Overwatch, né? Tipo, minha primeira experiência, assim, minha primeira sessão grande fazendo um vídeo com ele e foi o que fez eu gostar do Overwatch, tá ligado? Pra mim, Overwatch é Genji, mano, é só isso, tá ligado? A única coisa que me deu vontade de jogar ele de novo foi jogar com esse boneco aqui. Eu lembro que eu não entendia nada desse jogo, era uma bagunça na tela, pra mim era só isso, tá ligado? Só que quando eu fui ver eu já tava jogando por três dias seguidos brisando. Isso daqui é basicamente um FPS de time, né? Acho que geral sabe como funciona, assim, mas só pra caso tenha alguém que não jogue muito como eu, né? Tem os tanques aqui, tem os de dano e tem os suporte, né? Basicamente o time que ou escoltar o objetivo até o final, se é mais pontos, etc, ganha. Esse daqui é o Genji, ele não tem arma de fogo, né? Ele tem as shurikens e a espada. Os principais ataques dele são o mouse esquerdo, que é esse daqui. Ele taca shuriken, três shuriken. Aí o botão direito do mouse ele ataca elas em três, tipo, ó, três de uma vez, sabe? Cada uma é melhor pra uma situação, mas dá pra variar também. Vou tacar três e dois, etc. Ele tem duas habilidades. O shift esquerdo é o dash, que dá uma espadada também. Dá isso daqui de dano. E o Eki é uma das mais satisfatórias do jogo, que é o refletir os tiros. Aquele 1% que tá ali na minha tela é a minha ult. Aí basicamente a ult dele, ele desembai a katana e sai falando nas paradas estilosas pra cacete. E dá a katanada em todo mundo, né? E é isso aí, mano. Esse estiloso pra cacete, na moral. Ele tem um pulo duplo, dá pra mim segurar o de pular também pra ele subir as paredes, etc. No geral, é um boneco que é bem complexo de usar. Pelo menos eu achei. Eu acho que geral concorda ou não, sei lá. Mas eu gostei bastante do conceito desse boneco. Então é, vamos ver como que tá a situação do jogo. Vamos ver se eu consigo me divertir jogando, se vai tá uma bosta. E eu espero que dê pra fazer um vídeo daorinha e divertido, mano. É isso. Essa vai ser a minha segunda vez jogando overrush, depois de ter jogado pela primeira vez um ano atrás. Aí, primeira partida, vamos ver o que dá. Nossa, matei? Não. Deliz. Mano do céu, eu fui amassado. O bom de jogar de Genji é que ninguém escolhe ele, tá ligado? Não é um personagem que tá nem perto do meta. Na real, não tem nem por que jogar de Genji, sendo que os outros bonecos são muito melhores. Mas eu só entrei nesse jogo porque eu queria jogar de Genji, sabe? Tinha jogado umas aqui pra dar uma aquecida, pá. Fui completamente amassado, mas comecei a dar uma amassada boa. No geral, aquele dia que eu passei, aqueles dias que eu passei fazendo o vídeo lá, um ano atrás, isso é louco, mano. Eu peguei muito, assim, do jogo. Eu não sei tudo, né? Deve fazer um monte de coisa errada, na real. Mas, mesmo assim, o básico do jogo, o jeito que o jogo funciona, eu consegui pegar. Aí, o resto é só o meu estilo de gameplay mesmo. Só o pensar um pouco, eu acho. Aqui eu tenho que me concentrar o máximo, se eu quiser fazer alguma coisa. Nossa! Ele deu o tiro, eu consegui refletir o tiro dele, aí sim. Tô me segurando pra não rushar naquele maluco, pra não deixar o time na mão, aí. A vontade é grande. Boa! Nossa, ele veio pra cima. Boa! Nossa, mano, namorou velho. Caraca, eu levei quantos. Aí sim. Deu pra farmar bastante ult também. Olha, abri pro time e pegar a zona. Cara, é muito gostosinho jogar de Genji, velho. Só que, você sente que é um boneco que não é tão forte assim, sabe? Só que eu curto muito a gameplay com ele, não tem como. Deu pra pack it. Por favor, tira mais long. Vem também. Por favor. Tira mais uma bola emforcer. Tira mais uma bola emforcer. Tira mais uma bola. Tira. Tira mais uma bola emforcer. Boa, vou tentar dar a volta por aqui pra não gastar minha ult. Até agora, mano. Não, não. Tá, tá. Ele usou a ult dele também, então... Eu quase despregui de ser a minha, mas eu levei um... Boa, boa. Eu levei um e dei um dano pra cacete nele. Então tá suado. Pode fugir. Aí sim. Aceite o seu destino. Boa. Nossa, essa ult dela é boa pra cacete. Boa, boa. Ah, uma minha timeu está de Television, basicamente. Se você não soar, vai voltar. Sim, vai voltar! Pode pegar? Tá bom, consegui pegar ele. Tá suave. Nossa, eu vou sair vivo ainda. Aí sim, que eu nem. Caraca, é isso. Como assim? Aí. Visor tático ativado Boa demais, velho Você é louco, cara Consegui jogar bem até Eu acho Pelo menos na minha visão Parece que eu joguei bem pra cacete Eu rushei ali pra finalizar o carinha Saí com um de vida ali Cinco de vida, eu acho que eu tava Nem sei direito Beleza, eu joguei umas aqui Só que eu fiquei triste, mano Fiquei triste porque Como vocês podem ver Minhas gravações ficaram sem vídeo Tá com áudio normal, ó Se liga Só que não tem vídeo E eu me encontro triste nesse momento Meu Deus do céu, cara Fiquei gravando na maior paz Mão divertimento E... F F gravações Meu Deus, que bagunça Esse boneco, cara Mas esse boneco é meu Eu tô com um robô Águas passadas O窃inho Dano tem que ficar Ali, hora de avançar Não perdeje Aqui aí Prove do próprio refém O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus como você já está com 100 de vida cara Meu Deus quanta gente cara O que é isso? 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 E aí galerinha rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Ai É mano, então é isso Esse daqui foi Overwatch 2 Sinceramente eu me diverti bastante jogando Essa última playzinha tinha sido uma Que não foi naquele vídeo de um ano atrás Sim, eu tenho uma gameplay de um ano atrás Aqui no PC porque foi uma play top demais Infelizmente eu perdi a gravação toda Desse vídeo, fiquei bem chateado, mano, na moral, mas é, pior que eu me diverti bastante gravei vários bagulhos, falei sobre várias coisas e foi tudo desperdiçado infelizmente, o vídeo não saiu como eu queria, mas é a vida é a vida, sinceramente o jogo tá bem divertido, assim, no meu ponto de vista que eu só entrei pra jogar mas eu acho que quem joga sempre deve ter bastante coisa pra reclamar do jogo porque eu me lembro que eles prometeram várias coisas, e eu entrei no jogo não tinha nada daquelas coisas que eles prometeram isso aí lá, pelo menos não achei tinha modo co-op, conteúdo e o jogo tá igual um ano atrás, basicamente, mas é espero que vocês tenham curtido o vídeo, até a próxima falou